As bolsas europeias encerraram esta terça-feira a negociar em terreno positivo. A bolsa de Milão subiu 2,78%, a mais alta, seguida por Frankfurt com 2,32% e Paris com ganhos na ordem dos 2,16%. O PSI 20 não testou, no sentido positivo, e avançou 1,97% com a banca portuguesa a liderar os ganhos. A justificar as subidas dos mercados europeus, a expectativa de que os bancos centrais dos maiores blocos económicos do mundo prossigam com as medidas de estímulo e pela divulgação de dados macroeconómicos positivos na Ásia. No outro lado do Atlântico, o índice Dow Jones atingiu esta terça-feira o nível mais elevado de sempre. A impulsionar as bolsas norte-americanas, a especulação de que a Reserva Federal vai manter o programa de estímulos com vista à recuperação da economia do país.